Muita gente não sabe, mas existem buscadores de passagem aérea. Você sabia disso? Eles não são site de compra de passagem aérea, não. Inclusive, dois dos mais famosos são Skyscanner e Kayak, que são os dois sobre os quais. A gente vai falar aqui hoje nesse vídeo, então fica ligado aí pra saber qual é o melhor. Oi, viajandões, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Embarcar. Eu sou o Marco. E eu sou o Matheus. E hoje vamos comparar aí dois buscadores, o Skyscanner e o Kayak. Você conhece um dos dois? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber. E vamos embora pro vídeo. Mas antes do vídeo, a gente quer te convidar a me seguir lá no Instagram, porque lá tem temas que a gente não fala aqui. Não dá tempo, né? São quatro vídeos por semana lá, e todos os dias, 24 horas. Então, segue a gente lá. É esse aqui, ou se não, é um comentário fixado. Você clica aqui embaixo, clica, já vai seguindo lá direto e segue a gente lá, porque a gente cresce aqui, mas não cresce muito lá, né, Marco? O povo lá é injusto com a gente. São 100 mil views por mês aqui, entraram até 100 mil pessoas lá e não tem. Como assim? Tem uma coisa errada. Segue a gente lá, por favor. Vamos, então, agora para a tela do computador, para mostrar, na prática, como a gente vai mostrar aí essa comparação. Esse aqui é o Skyscanner. Lembrando que a gente está fazendo a pesquisa no modo anônimo. Se você não sabe o que é o modo anônimo, é quando a gente coloca Ctrl Shift N, ou Command Shift N, no teclado do seu computador, para poder o sistema operacional do computador não pegar dados antigos seus e jogar preços maiores das próximas vezes que você fizer novas buscas. Então, a gente já colocou aí o modo anônimo, certo? Estamos no Skyscanner e no Kayak. Esse aí é o Kayak e aquele lá é o Skyscanner. A gente vai analisar aqui o que tem melhor preço, que a gente vai simular uma viagem tal, simbólica, para uma data simbólica também, para um adulto só numa baixa estação, porque geralmente é um preço mais atrativo. E a gente vai ver também a funcionalidade do site, se é fácil de mexer, se tem taxa, se joga você para um site desconhecido ou não. Vamos começar pelo Skyscanner. A pesquisa aqui de hoje vai ser saindo do Rio de Janeiro, faz de quando que a gente mora no Rio, e a gente quer ir a São Paulo, fazer a famosa ponte aérea Rio-São Paulo. Então, as datas serão 16 de maio, que é uma segunda-feira, até 23 de maio, que é uma segunda-feira. A mesma coisa no Kayak, a gente vai colocar Rio de Janeiro. A gente coloca Rio de Janeiro para ele colocar qualquer aeroporto, porque se definir Galeã ou Santos Dumont, ele vai jogar para um aeroporto que talvez esteja mais caro. Então, a gente vai colocar somente Rio de Janeiro e São Paulo para ele filtrar o mais barato. Então, vamos lá procurar as mesmas datas. A gente está dando um preço aí. Como é bom morar no Rio e em São Paulo, paga baratinho para visitar, não é, não, Marco? Poxa, total para isso. A gente é de Recife, só sei lá, acho. Mas, enfim, deixa lá. Aí, ele mostra a opção aqui, SDU, que é Santos Dumont, para CGH, que é Congonhas, de São Paulo. Ele já mostrou a opção aí, R$396, que foi a opção mais barata que ele encontrou. Na verdade, a opção mais barata é do meio, não é, Marco? Ele dá várias opções, ó. Se você quiser pagar mais caro, você paga mais caro, clicando aqui, não tem problema nenhum. Se você for rico, tudo bem. Mas, se não é rico, a gente paga no metade aqui, no meio, e é R$396. Aí, você vai em Ver Mais, que é para ver se ele vai te jogar para um site externo, se ele vai te dar mais uma taxinha. Por quê? O que são buscadores? São sites que não vendem passagem aérea. Eles jogam você para o site que vende. No caso aqui, ele joga para 1, 2, 3 milhas, mytrip, trip.com. Não aceita parcelamento, ó. Já está avisando aqui. Então, foge desse, hein. Gol, Linhas Aéreas, que é o próprio site da Gol. E por aí vai. Você percebe que pagando no site da companhia aérea, você paga um pouquinho mais caro. E pagando nos sites parceiros, né, que revendem, você paga um pouquinho mais barato. A gente já fez vídeo aqui no canal sobre 1, 2, 3 milhas. A gente não vai falar de novo sobre isso. Se você quiser assistir a esse vídeo, assiste depois que esse vídeo terminar. O link vai estar aqui na descrição. Ok, viajandões? Mas vamos lá. Vamos para o preço mais barato? Selecionar. Beleza. Aí, a gente percebe que ele jogou a gente para o site 1, 2, 3 milhas. Certo? Muito fácil de mexer, né, Marco? Isso, com certeza. Muito prático, tudo bem. Maravilhoso. No Skyscanner. Vamos ver agora como é que o caiaque se comporta nesse mesmo aspecto. Vamos fazer o mesmo procedimento. Ele manda também para o mesmo... 1, 2, 3 milhas. É o mesmo preço, né? Mesmo preço. Olha aí. Então, teoricamente, não tem muita diferença. Porém, quando a gente vai lá para o Skyscanner, vamos voltar para o início do Skyscanner. A gente percebe que tem umas funcionalidades bem legais, né, Marco? Do Skyscanner. Quais são essas funcionalidades? Olha, por exemplo, se você for numa mesma viagem, viajar para dois ou mais destinos, é só você apertar aqui, olha, em várias cidades. Você coloca de tal destino para tal destino em tal data. Outro destino. Se você quiser adicionar mais outros destinos, você pode tudo na mesma viagem. Isso é bom para os seus meus de férias, por exemplo, porque você pode adicionar várias cidades em um combo só, né? E tendo flexibilidade, melhor ainda. Melhor ainda, porque as datas são mais baratas. E uma outra funcionalidade bem legal que a gente gosta muito do Skyscanner é que aqui você pode escolher uma data. Por exemplo, você não tem data certa para ir, mas você quer escolher a data mais barata. Você pode, né, Marco? Como é que você faz isso? Pode, olha aqui. Você vem e aperta aqui em mês inteiro e coloca mês mais barato. Quando você fizer a pesquisa, ele vai atrás do dia, do ano, do mês mais barato que você pode fazer essa viagem. No caso, ele chegou aí para agosto deste ano, 2022. É, indo no dia 1º de agosto, eu acho que voltando aqui, ó, no dia 10. Fica bem baratinho. Olha quanto fica. 200 e 108, bem mais barato que aquela pesquisa a gente tinha feito antes, né? Com certeza. Determinando já a data. Então, se você não tiver data determinada ou tiver flexibilidade, ou seja, você trabalha pela internet, você está de férias, é uma boa opção para você. Você economiza bastante. Tem uma forma também de você achar o dia mais barato no mês que você está podendo viajar. Por exemplo, aqui, olha. Agosto ou julho, por exemplo. Só pode ser em julho, né? É. Bota buscar. Julho, normalmente, as horífas são um pouco mais altas, né? Mas, mesmo assim, olha. 147 ida, 147 voltas. Mesmo assim, sai em conta. Muito barato. Para uma época de julho. E ainda tem outra funcionalidade, né, Marco? Você não sabe para onde ir. Ah, eu quero ir para o lugar mais barato. Não sei qual é ele. Você também pode fazer isso. Como é que você faz isso mesmo? Você aperta, você coloca, né, o seu local e não para, você coloca. Não consegue decidir onde. Aí, mesma coisa aqui. Lugar mais barato do ano. Ele agora vai achar o melhor lugar para você viajar no dia mais barato do ano. É, tipo uma surpresa. Para onde é que você vai do Rio? Para onde mais barato? Olha aqui. O mais barato está sendo barato. Você vai para o Brasil, né? Se é o que você quer. São Paulo. E está sendo São Paulo. Depois São Paulo, Goiânia. Depois Campos dos Goitacazes. E mais embaixo tem o que mais? Macaé, Brasília. Tem várias opções. Aí você escolhe aqui se adequa mais ao seu perfil de viajante e manda ver. O Sky Scania é legal por isso, né, Marco? O que a gente não gosta do Sky Scania é que ele joga você para um site mais barato que a gente não quer comprar por aquele site. Mas enfim, vamos ver como é que o caiaque se comporta lá. Vamos então agora no caiaque colocar na oferta mais barata que é essa de R$369, a mesma que a gente viu no Sky Scania. Vira oferta. Ele agora já está redirecionando para 1, 2, 3 milhas a mesma coisa que o Sky Scania fez, né? É a mesma coisinha. Vamos então agora ver as funcionalidades do caiaque. Vamos voltar aqui para o início. Olha aqui. Ida e volta. Tem também a questão de várias cidades, como a gente viu o Sky Scania, tá vendo? Vamos clicar aí para ver se é a mesma coisa, se é chato, se não é, né? Olha aí. Não, parece ser legal, né? Parece ser legal. Tudo tranquilo. Se você quiser adicionar mais voo, você adiciona também. Parece ser prático. Prático. Isso é ideal para quem tem flexibilidade. Está aí um mês, 20 dias, podendo fazer uma trip aí bacana. Aqui do lado também, se você quiser hospedagem, carro, atividades turísticas e até pacote de viagem, o caiaque também dá. Vamos clicar aqui em pacote para ver o que aparece. Vamos supor que a gente ir do Rio de Janeiro para São Paulo, naquelas datas que a gente falou lá no início, queira algum pacote. Bora ver se aparece. Para uma pessoa, tá? Aqui ele já aparece o valor total de hospedagem. Mais o voo já. Mais o voo. Esse valor aqui aumenta consideravelmente, visto que aqui ele está colocando o valor da hospedagem, que com certeza aqui está bem mais caro. Mas se você procurar direitinho refinar, você pode achar hospedagens bem mais baratas e pacotes também bem mais baratos. Lembrando que é sempre bom ver se a hospedagem tem boas avaliações, se está de acordo com os padrões de limpeza, higiene, né? Ou se serve café da manhã, enfim. Lá no Booking, a gente faz muito esse Booking, porque a avaliação do Booking é muito correta, né, Marco? É, são pessoas que viajam, que colocam lá suas experiências da melhor maneira possível para você aí fazer seus comparativos. Inclusive, a gente tem um vídeo avaliando o Booking aqui no canal, o link está na descrição, é só você ser assalado e depois terminar esse vídeo também. Bom, ok, né, Marco? Feito a avaliação, a gente acha o ponto positivo de você buscar sempre um mês mais barato e tal, mas o ponto negativo é que você vai ser jogado para outro site. Aí você fica a seu critério, se você quer comprar neles ou não. A gente ama um site que não é buscador, ele é site e passageira mesmo, que ele tem 35% off através do nosso link, está aqui na descrição o link, que é o Passagens Promo. Se você quiser fazer a sua cotação, acessa lá e compra pelo nosso link, você tem 35% de desconto. E aí, qual buscador você prefere? O Skascana ou o Kayak depois desse vídeo? Diz aqui para a gente nos comentários e esse vídeo aqui vai ajudar você na sua próxima viagem. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!